A pauta do plenário está trancada por três medidas provisórias, mas os senadores podem votar outras matérias antes mesmo de analisar as MPs. É o caso do projeto de lei complementar que amplia o Super Simples. O texto também isenta as micro e pequenas empresas da chamada substituição tributária. As secretarias de fazenda terão mais trabalho para fiscalizar o pagamento de impostos, como o ICMS. Os estados estão contra esse dispositivo, gostariam de derrubar esse dispositivo. E aí está sendo articular uma outra forma de manter a substituição tributária, mas calcular um crédito que o empresário do Super Simples teria nos poucos impostos que ele paga. Também está na pauta do esforço concentrado o projeto que garante aposentadoria especial aos pescadores que recebem o seguro defeso. Apesar desse dinheiro, esse tempo não conta para aposentadoria. Esse projeto, ele considera o tempo seguro defeso para cómputo do prazo de passadoria. Na próxima semana, os senadores encerram a discussão e já podem votar a PEC 63. Ela cria uma adicional de 5% para cada cinco anos de trabalho dos juízes e integrantes do Ministério Público. Na prática, o texto amplia o teto de remuneração dessas categorias. O plenário também pode votar mudanças no Código de Defesa do Consumidor para evitar o superendividamento e regular o comércio eletrônico. Na semana de esforço concentrado, também tem sessão do Congresso. Senadores e deputados se reúnem para analisar 21 vetos da presidente Dilma Rousseff a projetos aprovados pelo Poder Legislativo. Só depois disso, os parlamentares poderão analisar a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se não aprovar a LDO até o dia 17 de julho, o Congresso fica sem recesso. A existência de vetos com mais de 30 dias sem deliberação impede qualquer outra apreciação legislativa. Preciso começar votando os vetos para, em seguida, votar a LDO, se for o caso. Mas o presidente da Comissão de Orçamento discorda e acha que é possível votar a LDO, mesmo com os vetos na pauta do Congresso. A LDO não depende dos vetos. A LDO é a LDO. Ela não impede. Nada impede que a gente vote, senão nós ficamos sem o orçamento. O esforço concentrado será na terça, quarta e quinta-feira. Na pauta dos senadores também está o acordo de extradição entre Brasil e China. Na quarta-feira, o presidente chinês, Xi Jinping, participa de sessão solene do Congresso.